No caminho me vi, confiando em mim Quando um dia cair no pecado Escutaste meu clamor junto a mim Tu estava sempre a me ajudar Guarda o meu coração Tira o pecado e guarda-me Se tentado pelo mal Ser fiel, ser leal Ó Cristo, guarda-me Cego sou, sem vigor Meu refúgio é o Senhor Não me deixa perdido ficar Eu descanso em Tua mão Dá-me forças, visão Pra ouvir-te quanto ao meu pecado Guarda o meu coração Tira o meu coração Tira o pecado e guarda-me Se tentado pelo mal Ser fiel, ser leal Ó Cristo, guarda-me Guarda-me Tira o pecado e guarda-me